E aí 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 E ainda mais, nascer são gritosos. Gritos da cidade que consome as pessoas, já tem nós, são os gritosos. Gritos excelentes que abençoam as massacradas, sem nenhum alento. O sistema, 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 o sistema. O sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema. É, mas não é louco, né? Amor! Coisas mais pequenas. Me olhando, assisto, a himião que é impedido, impedido de nada. Eu entendo que o poder, me vejo. Pessoas, boas, ocultando a verdade. Constante, cidad, compondo, cidade. Receito, dizendo, eu te amo. Apunhalado pelas costas, desculpa, maldade O dogma, o dogma, o dogma de mim no criminal O homem, o céu, o que se detorizou Podemos prever, o motivo da criança que dá para nascer São os gritos Os gritos da cidade que consome as pessoas sem raça e idade São os gritos Os gritos, o silêncio, defenso para as casas agradas, sem nem além Vê lá atrás É o original o bagulho? Seria que não foi aprovado lá No Fantástico? É, o Spy não foi aprovado lá Caralho Por que aí, tinha grau? Oi? Tinha grau? Não, ele é um proteger dos raios solares Uh! Por que está barato então, hein? Marato? Marato! Tem hora para ir, né? Marato! Se o Spy protege, imagina aqueles de 5 conto lá, velho O cara falou que se comprar esses 5 conto aí Se o Spy mandando outra vez no YouTube Os olhos do que ele está protegendo, né? É uma luz escurecida, essa fila abre mais É, eu olho só Deixar uma boa, né? Não permissão Não tem exigência É? Não te engano, não te engano! 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 Olha só! Uhul! Uhul! Espírito! Uhul! Um desmarco agora! Uhul! Oh, por favor! Uhul! Olha o Coral chegando! Uhul! Olha o Coral! Uhul! Acorda aí, bigote! Vai lá, bigote! Olha o estilo da cara do Saito! O central achapado, o safariado escondido! Olha o que você aqui, mano! Vai lá! Vai lá! Caramba! Vai lá! Pô, eles estão filmando capim! Ah! Ah! Passa muito pra ver! Guizinho! Vai! Vai, dá aquela alugada lá! Tá tomando na orelha, mano! Isso aí, cara! Estão filmando o que, mano? As rotas lá! Olha o pit lá! Rio da pit! É isso aí! Ai, 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 ai! Ai! Caramba, que bom! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Dini! Não! Assim, nada! Tranquilo! Diciá! Diciá! De uma carreira! 二odirião! Eu emitiu-mei E aí 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 Não E aí E aí E aí E aí Olha esse chapado, o bebê não vinha falando que é voga-cola Isso aí é vinho ladrão Voga-cola mano Então pega aí, quero ver Os caras estão afurrados Olha que chapado mano Viva Viva Funda 호que Vamos lá Funda E aí monobirpa, tá passando 100km? Eu só ia pra dançar Agora eu tinha esquecido que veio de conta 200km Eu tinha esquecido É, pelo horizonte, né? Esqueci É, pelo horizonte E aí, pelo horizonte É, pelo horizonte É, pelo horizonte Que marquinha, é? É, é, é Capitore É, é, é 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 É 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?